Quando bater a saudade, olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela estrelinha Busquei o brilho do seu olhar e não encontrei Te procurei nas ruas e praças, sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Oi pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui com você, você comigo Vocês não estão reconhecendo esse cenário porque hoje eu não estou em casa Hoje eu estou num hotel na cidade de Araguari, Minas Gerais Pois é, estou aqui me alimentando em chão mineiro Eu vim pra apresentar uma live A live do grande cantor e intérprete que vai acontecer hoje, no dia de hoje O Luiz Cláudio E aí eu não teria nem cenário aqui pra fazer pra vocês né Mas eu ganhei um presente de uma pessoinha do canal Que veio pra me conhecer e me deu um presente de Zezé de Camargo e Luciano em bonequinho Dizendo nele que esse aqui é uns brinquedos daquela marca lá da Estrela de 98 Do ano de 98 E eu achei bom da hora velho Eu vou colocar no meu cenário agora, vai ficar sempre, vai sempre aparecer nos vídeos Quem quiser me presentear com mais bonequinhos sertanejos eu nem sabia que existia Pode mandar pra mim E obrigado Eric, fiquei muito desfeito, tá? E é o seguinte, fazer um vídeo aqui hoje pra falar da live do Di Paulo e Paulino Essa live fantástica E não é porque eu tava lá não Não foi porque eu fui recebido por eles Não foi porque eu apareci na live deles, não Eu ficava acompanhando os comentários, as mensagens enquanto a live tava acontecendo E eu ficava muito feliz porque o que tava chegando pra galera Era exatamente aquilo que a gente tava percebendo lá na hora da live Ah, porque eles cantam demais Meu Deus, que som maravilhoso Meu Deus, que imagem de DVD Inclusive, em relação à imagem Parabéns Terra Produções, Rafael Terra Todo mundo elogiou a imagem da live do Di Paulo e Paulino A competência de vocês, né? A competência de vocês na relação de filmagem é, sim, incrível E áudio também, né? Porque o áudio tava saindo de lá Maravilhoso Di Paulo e Paulino Dupla Que a gente contou a história aqui Eu, o Dianta Coelho Contou uma história aqui dessa dupla maravilhosa aqui no canal Vale a pena você conferir Pra você ver desde quando o Di Paulo e Paulino Vem aí, ó, tentando Vem aí conquistando a galera Todas as lutas Todas as pelejas Em algumas lives que a gente comenta aqui A gente fica assim Ih, cara, será que tinha um VSzinho ali? Será que tinha um playbackzinho ali? Será que isso aqui tá tudo ao vivo mesmo? Do Di Paulo e Paulino eu pude comprovar Eu vi a passagem de som Eu vi todo mundo preocupado com cada rancho Com cada coisa Coisa de louco Produção mesmo Acho que eles se produziram muito mais Pra fazer aquela live Do que pra fazer um DVD E quem assistiu a live Não deixa eu mentir Uma das coisas que eu vi a galera falando Foi tipo Que pena que essa live foi numa quarta-feira Meu Deus Se fosse num sábado Ia dar o triplo de gente Eu também acho Mas mesmo assim Eu fiquei O que eu vi O pico de pessoas que eu vi De visualizações simultâneas Foram 86 mil Eu já fiquei assim Cara, olha como a música Boa sertaneja Ainda Mobiliza muitas pessoas 86 mil pessoas Pararam pra pensar assim Di Paulo e Paulino Vai fazer live Eu vou assistir Sabe uma coisa que me chama Muita atenção neles? A disciplina que os dois têm Os dois respeitam muito O espaço um do outro Quando um fala O outro tá escutando E vice-versa A educação deles também É coisa de outro mundo Não só entre os dois Mas com os músicos E com a gente Que tá ali perto Eles têm uma doçura Eles têm uma doçura assim Pra falar com a gente Isso que eu tô falando Eu tô sendo testemunho Pra vocês Eles têm uma doçura Pra falar com a gente Aquela mesma vozinha que eles têm Aquela vozinha docinha Pra cantar O amor de primavera É a mesma vozinha Pra falar com a gente Oi Dudu Obrigado cara Aqui não sei o que O seu vídeo lá A gente assistiu Que legal Cara eles são fantásticos Mano carro de som aqui Eu vou te falar viu Meu Deus do céu Em Araguari O tempo todo Tem carro de som Eu não consigo gravar o vídeo Olha A live do Di Paulo e Paulino Contou com um repertório Maravilhoso deles Muitas músicas Que fizeram sucesso com eles Inclusive essa Que comecei o vídeo aqui Que inclusive É a minha preferida Eu queria até confessar isso aqui Adoro essa música E aí a gente vai escutando E aí a gente vai vendo O repertório deles acontecendo E vai pensando assim Meu Deus Como eu conheço Tantas músicas de Di Paulo e Paulino Eu não sabia né A gente até falou disso No vídeo Sobre a história deles E eles comentaram Lá na hora Falando da música Que ficou muito conhecida Como César Menotti Fabiano Que eles colocaram o nome Do lado esquerdo Mas que Di Paulo e Paulino Gravaram primeiro Com o nome Segredo Tem uma paixão morando aqui Do lado esquerdo Que dá medo Que dá medo Tenho certeza que muita gente Viu aquilo e pensou Mas é Di Paulo e Paulino? É Di Paulo e Paulino Adoro quando eles fazem assim Releituras Ah não De novo outro carro de som Eu adoro quando Di Paulo e Paulino Faz releituras de músicas Do trio Parada Dura Músicas do Barrerito Eu acho isso muito legal Até porque A gente até falou aqui no canal O Barrerito tem uma importância Muito grande na vida Di Paulo e Paulino Ajudaram eles Lá no início Botaram fé neles lá no início E tá passando outro carro de som Qual que é? A economia de Araguari Gira em torno de carro de som? Não tem condição Eu achava que as cidades de Minas Gerais O PIB dela girava em torno de pão de queijo De queijo Cafézinho Mas Araguari Mas Araguari Gira em torno de emergir carros de som do nada No meio da rua Não é possível O que você acha Zezé? Você já morou em cidade assim Que tem carro de som o tempo todo? Você não consegue conversar? Você é de Pirinópolis né? Naquela época tinha carro de som Carro de boi com um somzinho em cima Era? Sabe a coisa que me chamou a atenção? As doações que foram feitas Na live do Di Paulo e Paulino Foram pra Casa de Apoio São Luís Que é a Casa de Combate ao Câncer Que tá em Goiânia E é a casa que foi feita Foi construída por conta do Leandro Do Leonardo Era um sonho dele né? E foi realizado Esse sonho de ajudar pessoas com câncer Até hoje essa casa ajuda muitas pessoas E a intenção do Di Paulo e Paulino Foi ajudar a Casa de Apoio São Luís Muito legal Eu achei a atitude muito bacana Sabe uma coisa que me chamou a atenção? Quando a live acabou Aí eu escutei eles falando assim O Di Paulo falando Ah não Não foi muito bom não É tipo Por que não foi? Eu não tava escutando direito Minha voz aqui Gente Eles são muito perfeccionistas Como pode? Ficou perfeito Ficou maravilhoso O dueto deles tava incrível O pessoal que tava fazendo a filmagem Eu ali Que tava fazendo a propaganda Num lado mais afastado ali Tava todo mundo assim Maravilhado o cara Vendo eles cantarem Tanto que eles são bons Eles são bons demais E no final de Paulo É eu acho que não ficou muito bom não Meu Deus do céu Outro carro de som 15 mil reais Desenho teve 15 mil reais Ó 15 mil reais Eu dou 15 mil reais Pra vocês ir embora É a gente não pode também Deixar de falar Da viola do Paulino O Paulino não larga a viola Em nenhum momento Do início ao fim do repertório Tá lá com a sua violinha na mão Um grande violeiro inclusive Bota a viola Até em música que você pensa Que não tem viola Olha eu adorei Quando eles colocaram no repertório A música Malu Porque eu adoro a música Malu A música Ponto Final Que inclusive A música Ponto Final É composta pelos mesmos compositores Que fizeram a Ponto G Do Edbre de Samuel A Ponto Final Foi até gravada antes E ela até parece O início do Ponto G Que como é que é mesmo Meu ex-amor Se não for Perdi muito A Ponto Final Começa com Antes que alguém Lhe conte a verdade Eu mesmo abro o jogo Aí que a gente vê A característica aí De composição É claro que não poderia Ter faltado a música Estrelinha Que é uma música Que a Michelle toda vez Chora quando escuta Que foi uma música Gravada com a Marília Mendonça Acertaram demais Nessa música Porque é uma música linda Inclusive mandar um beijo Pros compositoros Dessa música Que eu adoro Essa música E as músicas Que eles escrevem Além da Estrelinha Vocês são fodas Não vou falar o nome Todo mundo Porque se não Eu esqueço um aqui E fica sem graça Ah mas vamos falar Da minha participação Também na live né Ah Bom Primeiro Eu não imaginava Que eu fosse Participar ali Eu fui convidado Eu fui convidado Pelo Eduardo Que é irmão Do Di Pauli Paulino Pra gente Bater o cotovelo Lá e tal Se conhecer Porque ele me contou Que o Di Pauli Paulino Gostaram muito Do vídeo Que eu e o Jonathan Fizemos Sobre a história deles Ela falou Dudu Aparece aqui né Que é antes da live Eu apresento você Pra eles E tal Eu falei Ah então eu vou E aí cheguei Fiquei lá Fiquei curtindo Quietinho na minha lá Curtindo a live E aí eu fui lá Quase naquele final Resolveram me chamar Pra aparecer Quem viu Quem viu Aparecer lá Deixe aqui nos comentários Eu não sabia nem o que falar Na hora que eu subi lá Eu falei assim Eu só vou ficar assim Gente oi de Pato Paulino Oi tudo bem Eu sou fã Eu sou fã Viu Paulino Eu sou seu fã Paulino Seu também de Paulo Mas também sou seu fã Paulino de Paulo Também Tá me esquece Não Eu pensei que ia ficar só assim Porque na hora eu fiquei Sem saber o que falar Até porque Estamos falando de lendas Do sertanejo Estamos falando de ícones Estamos falando de dinossauros Da boa música sertaneja E aí eu fiquei pensando assim Gente Será que eu fui o primeiro Youtuber sertanejo Que apareceu numa live sertaneja Chega pra cá Dudu por cena Tá visitando nós aqui Foi tirada uma licença especial Pra ele vir até aqui Porque não pode aglomerar muita gente Boa noite de Paulo e Paulino Deixa eu ficar de frente aqui pra câmera Cotovelinho aqui Vamos dar o exemplo pra galera Já pegou na mão lá Era pra fingir Gente, não quero atrapalhar aqui Quero dizer que sou muito fã de vocês Obrigado pelo convite A live tá demais, eu tô acompanhando os comentários O pessoal que segue o canal Tá apaixonado em vocês Disseram que se não for A melhor, tá no top 3 das lives Opa, graças a Deus Queria dizer também que tem um vídeo no canal Contando a história de Paulo e Paulino Maravilhoso Acesse lá a Alma Sertaneja, Dudu por cena Beijei pra minha família em Paranaguara E conseguiu coisas que nem nós De Paulo e Paulino Sabia que a gente tinha Ele conseguiu Esse menino é danado Aí o pessoal falou Não, que o Renato Sertanejeiro Apareceu na live Do Diego e Arnaldo Aí eu falei Ah, então tá bom Então eu fico sendo o segundo Aí o pessoal falou Ah, mas o Fidelis e o Thiago Brava Primeiro, o Thiago Brava não é Sertanejo Segundo, o Fidelis não é youtuber Sertanejo O Fidelis é youtuber Comediante Maravilhoso Fidelis, cachorro Vagabundo Saudado a você Ele entrevista muita gente Não só Sertanejo Fidelis gosta da bagunça O Fidelis não quer saber de Olha, eu sou só Sertanejo O Fidelis, onde tem cachaça E paieiro, o Fidelis tá É isso que importa pra ele Bom, é isso aí Muito obrigado Eduardo Paula Tá, pelo convite Obrigado de Paulo e Paulino Pela oportunidade Rafael Terra Terra Produções Que trabalha maravilhoso Eu quero saber a opinião de vocês Aqui no comentário Do que vocês acharam Da live de Paulo e Paulino Porque eu Estando lá Ao vivo Vendo a coisa acontecer Fiquei encantado Parecia que eu tava até vendo Na telinha mesmo Porque eu nem observei O pessoal da filmagem O pessoal dos TPs lá Eu só ficava assim Cara, como eles são bons Deixa aqui nos comentários Se eu esqueci de falar alguma coisa Porque eu tô muito emocionado Deixa o like no vídeo Se você gostou Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito Um beijo no seu coração E até o próximo vídeo